E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano e muito top pra vocês. Mas antes de tudo, vou dar aquele recado, se você ainda não baixou o aplicativo do Twitter, então baixem e me sigam lá, arroba ccaverna74. Está ficando próximo da gente estar sorteando uma conta hiper mega milionária rapaziada, então baixem o aplicativo e me sigam lá no Twitter, arroba ccaverna74. Em breve também vou estar mostrando aí num vídeo a conta milionária e também o método o dia e hora que vai ser feito esse sorteio. Bom galera, então vamos logo pro vídeo aqui, tá? Depois do hotfix que esse glitch aqui tomou, eu até cheguei a publicar, mas retirei justamente por causa disso. Esse aqui então está funcionando e é o novo método 100% garantido, tá rapaziada? Siga o tutorial comigo aí. E o melhor, sessão de convite exatamente com placas limpas. A gente duplica com placas limpas. Porém, a gente precisa estar aqui na nossa Arena Wars, tá galera? Aqui na garagem, na oficina da Arena Wars. É onde tudo acontece, tá bom? Vou mostrar aqui os requisitos do glitch, como eu sempre faço, pra quem ainda não sabe, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o bunker. A gente precisa ter o bunker, tá bom? Pra gente estar armazenando o nosso centro de operações móvel, tá? E consequentemente o veículo lá dentro. Bom, o centro de operações móvel e no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, pra gente poder estar colocando o veículo que a gente quer duplicar aqui dentro. Isso é futuraço, slam van, LED personalizado, enfim. Outra coisa super importante, tá galera? Aqui ó, eu vou estar duplicando, tá? No complexo, mas se vocês quiserem duplicar também aqui na Arena Wars, então deixem carros gratuitos, como lá também no complexo, tá bom? Dá pra fazer massivo esse glitch aqui. Quem for duplicar aqui dentro da Arena Wars, coloquem carros gratuitos aqui nas vagas vazias aí. Beleza galera? Vamos nessa então, porque tá muito fácil o glitch. Cada vez mais tá ficando fácil esse glitch aqui. Primeira coisa galera, ó. Option, GTA Online, opções, organização de partidas fechada. Tá? Deixa aí, organização de partida fechada. Quem for sair na cerveja, tem que comprar as Pizuizer em qualquer loja de conveniência, ou lá no escritório executivo, ou lá no complexo mesmo, a gente adquire as Pizuizer, beleza? Pra quem for sair no bandito, tá? Tem que ter o bandito aí, tá? E não vai precisar da cerveja. Bom galera, então eu vou mostrar aqui a parte que tomou o hotfix, tá? Pra vocês entenderem o mecanismo da parada aqui. Vou ligar aqui pro Gerard. Gerard e vou estar solicitando um serviço, tá? Pra mim, só deu certo com o Gerard, tá? Já solicitei. Vamos aguardar aqui o serviço chegar. Tá bom? Ficou mais fácil, na minha opinião. Chegou o serviço, eu abro o telefone, encosto ali, ó. Onde vai dar a opção de seta pra direita. Option lá no fundo, tá? Solto o Option e confirmo com X, meio segundo depois, tá? Já deu certo pra mim aqui de primeira, tá? Eu venho aqui nos cartões Shaq Card ou Tubarão. Espero carregar aí, tá? Cancelo, tá galera? Esse aqui é o método que tomou o hotfix, tá? Aqui ó. Cancelo. Na hora que eu cancelar, seta pra direita, tá? L1 e triângulo, tá galera? Seta pra direita, L1 e triângulo. Esse é o método antigo. E aí, né? A gente apertava o Option, tá? GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar. Missões, um serviço titânico. E aí, simplesmente, aconteceu isso aqui. Quando a gente sai do lobby, né? Tá aí o placar de líderes aberto. A gente cancela o lobby aqui, tá? E aí a gente já volta bugado. Porém, quando a gente passa na porta aqui, galera, ó. Aqui que tomou o hotfix. A tela fica preta e a gente é expulso lá pra fora da arena, tá? Agora eu vou mostrar o método novo, tá rapaziada? Mais fácil. Bom, chegou aqui dentro da arena, novamente, em frente ao painel aqui. Puxa o telefone, tá? Vou aqui no serviço do Gerald. Option lá no fundo, solta o Option e confirma com X. Não deu também essa aqui, tá? Mas é assim mesmo, tá galera? Pra vocês pegarem a manha aí, é assim mesmo. Novamente, Option lá no fundo, solta o Option e confirma com X. Tá aí, agora deu. Tá, eu venho aqui agora em cartões tubarão ou Shaq Card, tanto fácil. Espero carregar tudo, beleza? Aqui, galera, ó. Agora é só cancelar e seta pra direita, tá? Ó, beleza. Deixa entrar no lobby, sozinho, sem fazer nada, tá? Na missão do Gerald aí. E aí é só cancelar o serviço, tá? A gente vai aparecer bugado, porém, sem o placar de líderes, tá galera? E aí agora, Option, GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar. Missões, um serviço titânico. Sem o placar de líderes, tá galera? Ficou mais fácil, tá? Na minha opinião aqui. Chegou no lobby também, a gente cancela. Tá? Vai dar uma bugada. A gente permanece invisível. E agora sim, galera. Agora a gente vai sair na porta. E aí... Agora vai dar tudo certo, porque aqui, ó. Tá bom? Esse foi o método aí, criado aí pelo AsBlack, tá galera? O espanhol AsBlack. Então, galera, ó. O que nós vamos fazer? Não vamos chegar próximo da porta, não. Aqui, nessa distância, eu aperto L1 e triângulo, tá galera? Aí vai abrir o placar de líderes. Então, pra quem é do Xbox, LB e Y, beleza? Eu encosto aqui, ó. Pra dar... Assistir ao evento. E aqui continuou a mesma coisa, tá galera? Confirmo com X, pra quem é do PS4. Bolinha rapidamente, tá? Ó. X. Bolinha. Tá? Começou a embaçar. Quadrado, ó. Quadrado. Seta pra baixo. Venho no Franklin, tá? E cancelo. E aqui é só alegria, tá vendo galera? Agora, tá funcionando 100% esse glitch aqui. Chegou em frente à máquina de refrigerante. Seta pra cima, tá? Seta pra esquerda. E aí foi, ó. Desconecto o meu controle, tá? No USB. Pra quem não tem USB, vou mostrar aqui. Vai na tela principal aí do PS4. Clica em configurações. Depois vem dispositivos. Confirme pra entrar. Depois desligar dispositivo. Confirme também. E por fim, desligar o DualShock aí. Tá galera? E aí botão PS. Pra voltar pra tela de jogo e religar. E seta pra direita. Pro personagem que tá tomando um refrigerante. Pra tá refrescando. É. De tudo aí galera. Desses after patch. Dessas. Desses. Hotfix que a Rockstar tá colocando aí nos glitches. Bom galera, agora novamente a gente vai dar joy em um amigo aí. Tá? Pra gente desbugar essa tela embaçada. Então vai lá na comunidade do Capitão. Tá? E aí só cancelem a mensagem aí. Desbugou? Vamos lá no gerenciamento de veículos aqui na bolinha azul. Seta pra esquerda pra gente tá acessando as câmeras. Tá? Chegou aqui. Saiu. Tá? A bolinha pra quem é do PS4. Saiu. Vamos entrar em qualquer veículo. E vamos tá acelerando aí pra gente tá caindo no limbo. Beleza? Já em terra firme. Eu posso pegar qualquer veículo que seja. Tá galera? Até pessoal aqui. Por isso eu vou pegar a minha opressor que está lá no Terrobyte. Vamos tá indo lá pro bunker. Beleza? Chegou no bunker. Vamos entrar aí. E tá indo lá dentro do centro de operações móvel. Pra gente tá retirando o nosso veículo que a gente vai duplicar. Então galera, já vai dando like no vídeo. Comentem, compartilhem aí. Se inscrevam se você ainda não é inscrito, tá? Em breve aí a gente vai estar sorteando a conta super mega milionária. Tá? Com a força aí do meu parceiro Lucão de sempre. Bom galera, vou deixar aqui ó, o veículo, tá? E eu vou sair nas Pizuizer. Então eu abro o menu de interação, inventário, Pizuizer, dois cliques rapidamente. O segundo mantém o pressionado pra tomar todo o conteúdo. Até eu estar desmaiando aqui em coma alcoólico. E a gente está reaparecendo em frente ao hospital. E aqui eu registro como o chefe do seguro serve. E peço um veículo aí de chefe. Desse ponto em diante, não pode mais pegar veículo pessoal. Viu rapaziada? Vamos lá pro complexo. Cheguei aqui no complexo. O que eu sempre faço, eu vou lá na secretária primeiro pra estar reabastecendo as minhas Pizuizer, tá? Porque pode acontecer de dar certo da gente sair também aí pelo Buzzard. Tá galera? Mas enquanto o Buzzard às vezes não dá certo, a gente tem que ter em mãos aqui as Pizuizer. Beleza? Então, entrei no veículo, acelerei, tá? Os veículos todos sumiram. Como os veículos não reapareceram, aí sim eu tenho que sair na Pizuizer. Então, menu de interação, inventário, lanches, dois cliques em cima da Pizuizer. E aí vai. Tá rapaziada? Todo mundo já sabe isso aqui, tá? Mas pra quem não sabe, eu já mostrei aí, tá bom? Bom, novamente, restauramos aqui. Novamente, vou pegar o veículo de chefe. Como eu não saí no Buzzard, eu tenho que reabastecer as Pizuizer, tá galera? Então, primeiro, vou dar uma super acelerada aqui. E tô indo aqui, ó, nessa lojinha de conveniência aqui. E vamos estar reabastecendo as Pizuizer. E agora, vamos voltar lá pro bunker, beleza? Chegou aqui no bunker. Vamos entrar no veículo. Vamos estar deixando ele aí, em qualquer lugar. Saiu do veículo. Vamos estar entrando, andando aí dentro do centro de operações móvel. Forte abraço aí pro meu parceiro Lucão, pra sua esposa Érica e seus filhos. Tá? Também aí pro Coringa. É. E pro Delega, meu parceiro de sempre. Bom, galera, o veículo foi duplicado, tá? Eu dei um corte aqui, tá? Mas vou mostrar pra vocês que o veículo foi duplicado de uma outra forma. Eu vou usar aqui o serviço do Lester, pra eu estar indo lá pro complexo, em vez de eu estar simulando a compra de um veículo aqui. Tá bom? Vamos nessa, então. Então, galera, isso daí, ó. Os carros já foram duplicados, 100% solo, funcionando depois do after patch. Beleza? Então, a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!